Hey, censuradas! Hoje eu podia vir aqui contar só mais uma história de amor sapatão de opostos que se apaixonam. Mas é muito mais do que isso. Então, a não ser que seu coração esteja preparado para viver grandes emoções, nem assista esse vídeo. Eu tenho certeza de que, assim como eu, muitas de vocês vão se identificar com essa história, porque ela retrata a realidade da maioria das garotas que começam a questionar a sua sexualidade. E à medida que as dúvidas vão virando certeza e a gente vai se assumindo, a princípio, só para nós mesmas e depois para os familiares e amigos, infelizmente as coisas vão ficando cada vez mais difíceis até finalmente se resolverem. Eu sei que muitas meninas que me assistem ainda não são assumidas e tantas outras estão passando por um momento muito delicado com a sua família porque acabaram de sair do armário. Se você é uma delas, se sente que ninguém ao seu redor consegue te escutar ou entender pelo que você está passando, eu acho que o lançamento de hoje vai te trazer bastante conforto. O livro Amor e Liberdade, da Lisa Win, tem quase 200 páginas de uma jornada que é uma verdadeira montanha russa de emoções. Vocês vão chorar, se apaixonar, torcer pelo chip, querer ficar para sempre em alguns momentos da obra, enquanto se desesperam e querem que outros passem voando. O romance lésbico expõe o amor entre Cecília e Flora de uma forma tão realista que fica fácil para qualquer um se identificar. Flora é uma jovem de 26 anos, dona de um fusca bem descolado. De olhos verdes e cabelos escuros que contrastam com sua pele branca, a arquiteta tem uma rebelde e toca em uma banda. Ela acabou de voltar da França e carrega consigo um mistério intrigante que Cecília não consegue desvendar de jeito nenhum, mas que, inesperadamente, vai mudar sua vida de ponta cabeça. Já a Cissa é uma universitária imatura, obediente e mimada de 19 anos, que namora há sete meses com o Ricardo e tem uma vida quase perfeita. Ou pelo menos era isso que ela imaginava, até conhecer a enigmática Flora. Só que tem dois pequenos detalhes. Flora é irmã de Ricardo, o namorado perfeito da Cecília. E a Cecília é apaixonada por ele. Ou pelo menos achava que era, até conhecer a sua irmã. Ups. Ao longo dessa jornada, nós vamos acompanhar o turbilhão de sentimentos que vem junto com o primeiro almoço a patão, a dificuldade em crescer, amadurecer e ter que se virar sozinha, alguns episódios de dependência emocional. Além de aprendermos sobre liberdade, sobre abrir mão, sobre família e escolhas, sobre o que significa ter uma vida a dois, e, claro, sobre assumir. Não só a si mesma, mas também a pessoa que está do seu lado, a pessoa que você ama. Nesta trajetória, as protagonistas terão que enfrentar seus próprios fantasmas. E vão descobrir que nem sempre somos aceitas. Mas precisamos seguir em frente. A Cecília vai passar por várias experiências que vão transformá-la. E aos poucos vai perceber que algumas decisões doem. Mas doem bem menos do que viver uma vida que não é sua. Uma curiosidade que as mais antenadas em música vão adorar é que esse é um romance musical. Então, logo no início do livro, você vai ser direcionada para uma playlist criada especialmente para essa história. Outro ponto importante em Amor e Liberdade é que o livro de 2019 traz uma personagem fora do padrão. Uma modelo plus size, super bem resolvida com seu corpo, que é ativista e espalha a cultura do Bory Positive pelo mundo. Antes de terminar, eu preciso contar um segredo para vocês. Eu amei o final. Ele simplesmente não poderia ter sido melhor. Bom, censuradas, essa foi a minha dica literária especial para todos que desejam amar livremente. Se você curtiu o enredo e quer saber da história toda mais a fundo, é só clicar nos links que eu deixei aí na descrição e adquirir o livro. Caso você queira ver mais opções de literatura com temática lésbica por aqui, é só deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber os três vídeos semanais que eu trago toda segunda, quarta e sexta às 21 horas, ok? Além disso, para me acompanhar ainda mais de perto e participar das enquetes que eu faço para os vídeos do canal, é só me seguir no Instagram que está aqui na tela. E se você quiser, também pode se inscrever no meu outro canal que se chama Vick Pequeniatriz e vai aparecer assim que esse vídeo terminar bem aqui no centro da tela, tá bom? É isso, um beijo e até mais! Tchau! Tchau, tchau!